Uou, uou, cem mil habitantes, cem mil sonhador Um sonho distante e um sol que brilhou Meu povo carente, coração valente Olhar por nós, Senhor Criança sorri, criança chora A mãe ignora pra não chorar mais Na escola da vida, a minha coroa Foi minha professora, com ela eu aprendi mais Favela é favela e tem em todo lugar Eu vejo baratos e sobreviventes O menino só quer um mundo de paz E um mundo de pai Presente, matando o leão pro dia Nós é correria, os barulha e pá Só pra esporte, salve nação Só na sua região Mas tá com Deus e não alcançai Paraisópolis, coração de mãe É o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Não é no sofrimento e mais felicidade Paraisópolis, coração de mãe É o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Não é no sofrimento e mais felicidade Forte abraço para a Isópolis Vamos juntos Toda a sua região É o Dila e o GM